Eu acho que às vezes, mano, as pessoas vê nós tanto como uma pessoa pública que acha que nós acabamos não vendo, tá ligado? Porque, exemplo, o exemplo que você deu lá do trap do Zé Felipe, muitos de nós compartilhou no Twitter, tipo, gastando uma onda, tá ligado? Porque nós falamos, ah, mano, ele não vai ver, o cara é gigante, tá ligado? E às vezes ele tá vendo. Mas foi gastando uma onda, tipo, suave, tá ligado? Não foi jogando hate, mano. É, de fato, de fato. É, não foi de fato. É brincando, tá ligado? Não despejando ódio grátis, igual acontece. Isso, isso, de fato, de fato. As páginas de trap, assim, os trappers, tipo, o Derek, os caras levam num humor, assim, tá ligado? Que eu acho que é assim que ele fez a música também, né, mano? Não foi sério aquele bagulho. Foi sério, mano. Não foi, ele não trabalhou isso como lançamento, mano. Mas foi sério, foi um desabafo, mano. Não, sim, a letra é séria, só que, tipo, assim, ó, ele deve viver dentro de um estúdio, né, mano? E ele, tipo, já deve ter testado autotune outras vezes brincando, assim, na hora de gravar. Ele falou, bota um tune aí que eu vou fazer um trap. E fez brincando, tá ligado? Mano, eu observo essa situação da seguinte forma. Eu acho que ele tava muito puto. Aí tinha algum parceiro que acompanha um pouquinho. Aí ele falou, ô, mano, os caras do rap costumam fazer uns bagulho aí quando tá muito puto. Uma diz. O que que você não faz? Pá, aposta lá no feed, não sei o que, não, não, não. Aí ele fez, tá ligado? Mas eu, ah, eu acho que se fosse... Eu acho que até um mano, às vezes, até ajudou ele a escrever, só que... Eu também acho. Você não acha? Só que eu acho que, tipo, se ele fosse... Só que era um mano meio pai de lírica, mano. Se ele fosse trabalhar isso como uma música, eu não acho que ele ia deixar o autotune daquele jeito, tipo, nem fudendo, mano. E nem lima Maria com o Virgínio. Alguém falou pra ele... Alguém falou pra ele que aquela porra tava muito feia, mas ele falava, é assim mesmo, mano. Foda-se. Ele não tem noção por não acompanhar, mano. Claro que tem, mano. Por não acompanhar, Lucão. Mano, tem sim, mano. Mas acompanha essa porra há muito tempo. A cena trap, a cena trap, a cena trap tá aí, mano. É disseminado o som do Matuê, pô. Não tem como. Você sabe quando o bagulho tá da hora e quando não tá, viola. Ele é músico também, pô. Acima de tudo, ele vive no estúdio. Ele entende, pô. Ah, mano. Eu, às vezes, eu faço uma música que, tipo, eu ouço na hora ali, eu acho da hora. E depois eu vou ouvir mais vezes e eu falo, mano, tá uma porcaria, mano. Mas não tá com o autotune desafinado, tipo assim, um bagulho muito escrachado, tá ligado? Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.